E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Esse é o Neo, eu trago a estrutura, eu sou o anel que satura, o ecossistema dessa cultura, de toda a expansão, de todo o campeão, porque eu só tenho que ver a teoria da criação. Ele é forte igual no turno, sua rima foi uma merda, ele é o anel de saturno e a boca de cisterna. Você tem que ver que você só vomita, não adianta se não agita, não tem nível, você só grita. Eu não grito porque eu sei MC, e gritar apresenta porque tem que interagir. Falou que eu sou o vomito, para pra refletir, vomito a verdade que você não aguentou se. É verdade, mas é que eu sou eficaz, você grita, meu cochicho tá valendo muito mais. Agora você sabe, você não é meu amigo, eu posso passar minha ideia cantando no pé do ouvido. No pé do ouvido é muito atleta, só que o jogador só joga no pé da letra. Aí você tá entendendo, eu vou em categoria, se eu tenho ouvido eu sou da letra, meu flow é caligrafia. Ele vai no pé da letra, só que nunca foi atleta, minha lírica é uma escopeta, eu vou no pé que eu sou poeta. Aí você não tá entendendo, a rima é louca, você tá com a bola no pé, eu tô com a palavra na boca. Palavra na boca vai ser malícia, e é por isso que isso é uma cultura. Ele quer ser poeta só se for patrista, poeta você tem no nome, eu tenho na escritura. Ele tem na escritura, mas nunca foi homem pra representar a nossa cultura. Falou de paliça, eu calmo por justiça, o inimigo é o estado, um detalhe é a polícia. Palmas, Flamengo, que mal de braço! Lembro que lá fora você queria até me enfrentar, você disse isso pra mim, eu tô aqui para rimar. Você veio na sede, mas vai perder na sede, isso é pra aprender a ter cuidado com o que pede. E mora na pulada perante a periferia, falei que você mesmo é isso que o japa queria. Pode bater, isso me sacia, o oponente mais difícil é aquele que mais me desafia. É o que mais desafia, isso é um fato, mas desse jeito eu vou causar o seu assassinato. Cuidado com o que pede com o juleiro no chão, e se você pede chuva então aguenta o furacão. Calma lá, quando chuva eu aguento o furacão, isso daí não é nada, porque venho do sertão. Você não entendeu, você é Lampião, chuva então festou seu rosto, sou filho de Lampião. Você é filho de Lampião, independente da cidade. Eu nasci no Nordeste, lá foi minha natalidade, mas o que conta aqui é fazer rima de verdade. Pra te vencer eu não uso minha localidade. Eu também não, eu não uso localidade, e é por isso que eu vim pra São Paulo nessa cidade. Nasci no Nordeste, venho pra São Paulo no fim, você saiu da Bahia porque tem medo de mim. Se eu nem te conhecia, eu saí da Bahia porque eu nasci um dia, minha mãe sem oportunidade. Nós viemos pra cidade, não criticar a escola se não sabe a realidade. Vem, 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 vem. Ele trabalhou nisso aí na linha, eu não julguei a sua realidade. Você também não sabe da minha, eu faço isso aqui com ideologia. Vou fazer minha mãe mudar de vida sem sair da Bahia. Seu novo família! Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmãs Fulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Essa que vai ser a meta e a rima que já tem destreza. E quando leu, hoje não tem espaço pra zebra. Assim, sabe mesmo que tá assim, que eu sou franco. Foi só falar de zebra, não venha no preto e branco. É preto e branco no xadrez. Na estratégia eu te ganho outra vez. Cê tá entendendo, eu faço improvisação. Venho de zebra, eu falo, epa, chega. Quem ganhou azarão? Quem ganhou azarão não, é o alação. Aquele que tem o coração no pé e ele na mão. Então, assim sempre foi. Pode crer tortura. Não vem contando com sorte de ferratura. Cai na sua boca, mano, isso daí é superstição. Você tá de toca, eu tenho fé, é princípio e missão. Por isso não me perco nessas pequenas coisas que cê fala. Tá ligado que aqui cê não me abala. Nesse beat você não mete a mala. Não mete a mala, não. Humildade sempre. Pra fazer certinho e emoção, ficar contente. O leão tá rugindo. Olha que é beligno. O leão é melhor e eu nem tô falando de signo. Eu vou igual o mestre bimba. Você pra mim é Scar. E quem vai ganhar é o Zimba. Cê tá entendendo, fruta. Aqui você não ruge. Pegada de mamute. Cê late no teu atitude. Hakuna, batata. É lindo dizer. Morrer, velho, te mata. Quinho vai morrer. É um banco reto. Esse é o Zimba. Come mosca e lobe inseto. Você quer um inseto. E o ponto final da sua vida agora é o decreto. Hakuna, batata. É de improvisação. Se fodeu palmeirense. Quem vai ganhar é o Timão. Desafio, mas não é verdade e vem desafio na proposta. A verdade é que você é um bosta. O desafio eu aceitei. Na moral, desafio agora vai levar o pau. Tem que saber se você vai ser isso tudo. Que você não vai aguentar no conteúdo. É verdade, o desafio aceitou minha ira. A verdade é que o Mikezinho só fala mentira. Eu não falo mentira. E morro as palavras, é uma Glock que atira. Na moral, aqui você não é MC. É mentira. Eu quero ver você me tirar daqui. É o Brasil. Aê, aê, aê. A, 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 a. Aê. Três, dois, um. Você vai perder pra mim, sim. Porque só conta mentira. Eu falo que o verso é uma Glock que atira. É uma Glock que atira. Aí que tem bala no pente. Que é jogado em mãos erradas. Aí basta a gente que inocente. Basta a gente que inocente. Eu fico no velho agora que é inteligente. Isso é rima e não é apelo. Fala muito de pente, de arma. Saúda o pente do cabelo. Você não sentou a arma. Vai tomar no seu cu. Seu que fosse que nem lá na zona sul. Aê, parceiro. Eu tenho essência. Eu só uso meu pente. Pago os pibala na concorrência. Eu vou na zona sul. Sou na zona este. Eu vim da quebrada. Aí rimou pra peste. Agora a gente se atrapalha. É dona sul. Quem tá contando mentira pra ganhar batalha. Aê, aê. Aê, aê. A, três, dois, um. Viva. Quem que tá contando mentira? O cara da norte? Ou o cara que fala de arma e nunca teve o porte? Vai tomar no seu cu. Você é vacilão. A gente só canta a vivência. Você que é o Zé Pagão. A, três, dois, um. E aí, da hora. Vamos chegar tranquilo trocando rima. Quero ver o que você fala. Além de seitar e jogar na cara. As batalhas que você ganhou e prendeu pra outros caras. Eu vim pra comprar mesmo. Pra pintar piragem o Sara. Mano, eu vim aqui. Que nem a MC, mano. Vai. Que que você fala, cara? Só que eu não aceito a vitória alheia. Meu mano, porque contra mim você já falha. Eu sinto o momento. Porque eu vivo o momento. E ganho de você no momento. Aqui na batalha. Pra que eu vou falar do Jotumagão? Da turma PCB. Eu vou falar que eu ganhei. Quando acabar de você. Então primeiro você vence. E depois você já fala. Por enquanto, mano. Eu tô vendo que você não tá conseguindo encaixar na batalha. A batida não dá falha. Se você fala e você não faz, eles cobram. Se você fala, mano. Não tem a rima. Você é massa e virou essa manobra. Mano, você travou. Não rimou. É por isso que eu sigo sagaz. Pode cobra do MC. Que eu sei que ele vai rimar mais. Tá falando mais da meu mano. Na situação. Então pode vá. Tu acha que com essa gima manjada. Fora do mito e tu vai me ganhar? Com certeza eu ganho. Porque as suas também. Eu não vejo que é nada disso. Pra mim, mano. Você tá falando. E tá faltando com o teu compromisso. Porque sua cima é bem açoada. Você precisa até ter uma ajuda. Olhando a cara. Zoou minha lata. Já viu sua cara? Que é de tartaruga. Eu não falei. Em que momento eu falei da tua aparência. Meu mano, respeita que eu tô no clima. Só que o que eu não deu de cara. Eu vim compensar com rima. Você tá entendendo? No instrumental tu pode se achar bonito. Mas hoje tu rimou mal. Bonito eu não sou. Mas eu chego tranquilo. Mostrando por você que eu completo o resto. Aquilo que você não tem de rima. Você completa só o seu gesto. Veja ele que entendeu o que você fala. Tô tranquilo daqui. Nós já se joga. Porque se é fraco. O bagulho é como. Viva madeira de frente. Foi moral. Ele falou que eu completo com o gesto. Eu faço com rima na situação. Porque eu me venho até fazendo um libra. Vai ser um a zero. Já vou estrem com a mão. Você acha que é bravo aliado. Só que contra o papai. Veio despreparado. E aquela salva de palmas. E aquela salva. Rima de três. Rima. Eu não tô sozinho. Mas mato o Guinho. Porque desse cara eu sempre ganho. Aí meu mano. Se é o Cordeirinho. Hoje eu mato você junto com o seu rebanho. Eu não apanho. Não é estranho. O jeito eu não rimo fanho. Mas aqui eu sempre quis. Matar você com postura de juiz sem barganho. Ele veio falar nessa parada. Que o Guinho aqui é Cordeiro. Muito pelo contrário. Se eu votaram no Hip Hop eu sou herdeiro. Você tá entendendo? Você veio falar de Cordeiro. Porque você tá aqui. Tem lobo em pele de Cordeiro. E rimador em pele de MC. Por isso que eu mostro que eu não sou capa-taz. Ele falou que nasceu herdeiro. Eu não nasci herdeiro. Tô correndo atrás. Essa é a improvisada. Correndo pro mundo nas costas. Meu pai não me deu nada. Aí parceiro. Eu ganhei uma hipótese. E você tentou contrariar tudo aquilo que eu falei aqui. Eu também não sou herdeiro. Minha herança é minha fé. É de tentar ser latinheiro. Ele falou que eu contrariei. A rima da falha. Não quer ser contrariado. Tira o nome da batalha. Aê! Essa é a represália. MC que nunca aceita uma opinião contrária. Como você veio falar que eu não aceito uma opinião contrária. Eu até aceitaria se fosse lógica e necessária. Se isso abatecesse no meu coração. Mas aqui é opinião de cuzão. A gente nem olha. Tudo em vão. É tudo em vão? Porque você tá se contentando com pouco. Você falou que eu não tenho opinião. Que é nada pra tu. Pode ser tudo a outro. Aí mano, você tá ligado que agora eu te mostro a postura de artista. Será que eu que tô errado ou você não entendeu o meu ponto de vista? Cara, eu entendi o seu ponto de vista. Você é um canalha. Vai pra tentar ganhar dinheiro em ser uma da minha dima que eu mandei na primeira batalha. Você tá entendendo quem tá acompanhando. No vídeo eles vão ver quem tá com piano e você nessa lógica não tá rimando. Uma salva de palmas, família. E bota a hora numa final que tem que ser bem pesada. Porque até agora, mano, vi vários manos chegando rimando. Eu não arrumei nada. Mas na sua cara, onde eu desenrolo? Porque eu chego tranquilo e não venho com o copo. Você tá ciente qual que é da pista? Se vem pra na minha, mano, eu te capoto. Eu vou pra na sua. Eu sou da rua. Você sabe bem que a verdade já não é crua. Meu mano, eu matou esse oponente. Ele falou. Deu um sorriso no dente. Você tá aqui na minha frente. Você falou que não arrumou nada. E olha a bagunça que eu fiz na sua mente. Não fiz a cunha nenhuma na minha mente. Porque agora eu tô ponelo em ordem. Enquanto você acha que tá com a bagunça. Você sabe qual a fita lá vai se te dar um zonanóide. Voltando pra fazer o que pode. E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não. A bagunça é minha, eu que sei arrumar. Aqui eu tô com o pé do que é da Zona Norte. Aí meu mano, o Nel te arregaça. Você é da Zona Sul que é muito mais forte. Vai pra Zona Sul, vai voltar sua carcaça. Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando na batida. Mas não pode crer. Até agora você não arrumou nada. Então eu quero ser homem pra você fazer. Você vai ver, o bagulho acontece. Porque você é codro e no fim das contas. Lá pra Zona Norte do Rio você não volta. Só volta um posto e um salve, parceiro. Tá ligado que nem se aqui nem... Mesmo sendo o primeiro, ele bate e depois eu te bato. Vai agora, parceiro. De rimar você botou um marrão. Depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando um salve. Virou apresentador de televisão. Vai, fica ligado que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Basta até ir lá no programa dos caras. Manda provisos e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa pelos quebradas. Você sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa domingo ou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada. Curte essa adrenalina. Você falou que amassa a minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. O, 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 o. Aí, meu mano, você ficou no pé. A sua atitude foi de mané. Ainda tentou atrapalhar minha rima. Eu passei por cima, ainda dei ré. Palmas, família! Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, rima. Sou o Logadake. Aqui.